Vamos ver o que fala Dora Encontre a respeito da reportagem da BBC que critica a visão espírita sobre o suicídio. Vejamos. Olá, pessoas queridas. Eu recebi esses dias vários pedidos de pessoas amigas, de leitores, de pessoas que nos acompanham nas redes, para que eu me manifestasse sobre a matéria, a reportagem que saiu na BBC Brasil sobre a visão espírita do suicídio, mostrando que muitas vezes ela é aterrorizante e causa mais dor ainda naqueles que estão sofrendo o luto, que é um luto complicado. Eu já estudei bastante a questão do luto, fiz parte do discurso de traumatologia, etc. E sabemos que tem alguns lutos que são especialmente complicados, que são, por exemplo, quando algum ente querido nosso se suicida. É óbvio que é um luto complicado. Ele vem sensação de culpa, de questionamento, de abandono, de tudo. Então, na reportagem, eu achei a reportagem razoavelmente equilibrada, porque entrevistou a Célia Rios. A reportagem é até razoável. Problemática foi a postagem no Instagram da BBC Brasil. Eles colocam um resumo bastante complicado, porque muito, muito superficial. Ibas, que inclusive colabora conosco na Universidade de Lippampédia, que tem duas teses sobre o espiritismo, mestrado e doutorado, e ela tem uma posição bem progressista. Enfim, eu não achei de todo ruim a reportagem. Mas muitos espíritas ficaram indignados, ofendidos. Outros acham que, de fato, a reportagem tem razão. E eu quero comentar um pouquinho sobre isso. Primeiro que a reportagem faz parte de uma série de reportagens. Não estão simplesmente mirando o espiritismo. Estão falando sobre as várias religiões, a relação das religiões com o suicídio. E isso é uma coisa que tem que ser dita, que as religiões, a maioria delas, pelo menos na tradição judaico-cristã, sempre condenaram tremendamente o suicídio. Tanto que, até hoje, por exemplo, no judaísmo, não se pode enterrar alguém que se suicidou no cemitério normal. A igreja negou por muito tempo, eu não sei como está isso agora, enterrar o suicida no chamado campo santo. Então, há uma condenação muito terrível em relação ao suicida. E agora, dentro, por exemplo, do cristianismo tradicional, o suicida vai para o inferno e ponto final. Não tem redenção. Então, o que acontece com a questão de Kardec? E é isso que nós estamos fazendo, essa releitura. Com o livro que eu lancei recentemente, que todo mundo está comentando, Kardec para o século XXI, nós estamos procurando fazer uma releitura de Kardec abstraindo esta faceta punitivista que está presente em Kardec, mas que está muito... Faceta punitivista que está presente em Kardec. Kardec é tão punitivista quanto um físico que nos explique os efeitos da lei da gravidade no nosso corpo, em razão da queda livre, por exemplo, já que o tema é suicídio, caso nós saltemos de um prédio de dez andares. Ao nos descrever o que acontece com um corpo em queda livre, a aceleração, massa, lei de Newton, Kardec seria tão punitivista quanto um físico que nos desse explicações nesse sentido. A diferença é que Allan Kardec, ao observar o fenômeno espírita, ele pôde constatar, a partir do que os espíritos ensinam, a partir das comunicações dos espíritos, essas comunicações convertidas em doutrina, elas nos dão uma noção de como nós nos relacionamos com as leis que regem a alma, quais são os efeitos das chamadas leis morais, essas leis que regem o espírito. É preciso que a gente tenha essa compreensão já de partida, que a gente já parta dessa percepção. Mas vejamos o que Dora continua a dizer. É, às vezes, punitivista. Isso ela falando em relação a Kardec. Mas eu vou mais longe. Olha só. Vocês vão me ver aqui fazer uma defesa da obra do Chico, por exemplo, ou da Ivone do Amaral Pereira, ou do movimento espírita. Vamos ter calma quando falamos que há punitivismo nessa obra ou nessa religião que nós tanto criticamos aqui. É preciso explicar bem que punitivismo é esse. Porque, convenhamos, em relação à sociedade, eu até fico calado. Não é à toa que a gente vê por aí o discurso ser repetido de que bandido bom é bandido morto. Não é à toa que a gente mal vê nos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo um texto chamado Caridade para com os criminosos. É um texto que é ignorado por completo. Porque ele ideologicamente não é conveniente. Beleza. Do ponto de vista da sociedade. Mas, em relação aos Espíritos, a abordagem já não é a mesma. Presta atenção no que eu vou dizer. porque agora vocês vão me ver fazer uma defesa do movimento espírita brasileiro. Nós não vamos encontrar no movimento espírita brasileiro, a partir da literatura produzida no Brasil, uma postura que vise a condenação dos Espíritos que cometeram suicídio. No sentido de que tem que sofrer mesmo quem mandou cometer suicídio. não encontraremos essa postura no movimento espírita brasileiro, não encontraremos essa postura na literatura produzida no Brasil. Muito pelo contrário. A postura é sempre de acolhimento. Especialmente porque essa visão religiosa muitas vezes generaliza a condição do suicida, colocando todos num quadro justamente de muita dificuldade a partir das descrições materiais que foram e são muito carregadas na literatura produzida aqui, há em relação a esses Espíritos uma postura de piedade em razão do extremo sofrimento que se supõe estejam experimentando. Por isso, ninguém vai dizer que há no movimento uma postura equivalente a ideia de que bandido bom é bandido morto, ninguém vai ver ser dito o seguinte Ah, se suicidou, sofre aí. Tem que sofrer mesmo e vai sofrer tudo, bem feito. Em relação aos Espíritos, isso não existe. Em outras palavras, nós não vamos encontrar em relação aos Espíritos daqueles que se suicidaram uma postura dura, rígida, condenatória, no sentido de que deve sofrer, vai sofrer mesmo e ninguém vai fazer nada. Muito pelo contrário. Inclusive, porque nós sabemos que há trabalhos específicos voltados para atender esses Espíritos, justamente em razão dos sofrimentos que se supõe eles experimentam, sofrimentos terríveis. Aí sim, há toda uma carga de terror a partir das descrições materiais que são feitas na literatura espírita brasileira. E, em razão da nossa pouca familiaridade ou nenhuma familiaridade com a forma de fazer Espiritismo de Allan Kardec, a visão que se tem quase sempre em relação aos Espíritos que se encontram nessa condição é uma visão que generaliza a situação de todos. E essa generalização quase sempre gira em torno da ideia de locais específicos para que Espíritos nessa condição sofram. Não é à toa toda a cultura em torno do vale dos suicidas. Diga-se de passagem, ideia que foi recebida como todas as outras ideias que encontram-se instaladas no movimento espírita brasileiro ideias que foram recebidas sem terem sido submetidas ao controle proposto por Kardec. Então, nesse ponto, eu discordo da fala da Dora, mas ela vai seguir com as suas explicações. Vejamos o que ela vai dizer adiante. chico com Ivone Pereira, etc. Então, e a aterradora na literatura mediúnica brasileira, com Chico, com Ivone Pereira, etc. Então, o Kardec é, às vezes, punitivista. É, às vezes. Como assim, Dora? É, às vezes. Ou é, ou não é. Mas nem sempre. E ele tem matizes no pensamento. Então, por exemplo, essa questão do suicídio, ele não fala em vale dos suicidas de jeito nenhum. Ele fala que cada caso é um... Ele não é punitivista às vezes porque não fala do vale? caso. E ele fala uma coisa muito importante, que é muito atual. Eu tenho um artigo que eu vou colocar aqui embaixo para quem quiser ler, que eu faço uma análise sobre isso. Já tem alguns anos o artigo, mas ainda permanece atual. Ele faz uma matização dizendo o seguinte, que a pessoa que está, no caso, como se falava antigamente, louca, ou como digamos hoje, doente psiquicamente, ela não tem culpa de se suicidar, porque ela não está na posse das suas faculdades plenas de decisão. Ela está emocionalmente abalada. Então, vejam, se nós hoje consideramos que o suicídio é fruto quase sempre ou sempre de processos de depressão, processos de adoecimento psíquico grave, é óbvio que a pessoa, para contrariar o instinto de sobrevivência que é tão profundo, que é tão nosso, a pessoa precisa estar muito adoecida, embora nós tenhamos também o instinto de destrutividade, que é o Thanatos, que o Freud identificou, Eros e Thanatos, e Thanatos nós também temos um impulso de destrutividade. Então, a gente, ao realizar um ato desse, está dando vazão a esse impulso, mas porque a libido, ou seja, o impulso de vida está muito comprometido, está muito esvaziado de sentido, está muito em depressão. Então, essa pessoa não tem que ser condenada como uma criminosa, como alguém que ofendeu a Deus, como se Deus pudesse ser ofendido. É uma pessoa que se machucou a si mesma porque não estava na posse da sua integridade emocional. Então, essa pessoa vai estar bem do lado de lá? Não, porque ela não estava bem aqui, na verdade. Dora, quando Kardec observa isso, de que o espírito não está bem do lado de lá, porque não estava bem do lado de cá também, ele não é punitivista por observar isso. Kardec não é punitivista por constatar os efeitos das leis morais em relação ao que os espíritos fazem de si mesmos. Não há punitivismo nisso. Esse processo vai estar bem do lado de lá? Não, porque ela não estava bem aqui. Na verdade, esse processo de adoecimento psíquico vai continuar por um tempo lá, mas ela vai ser acuidada, vai ser acolhida, vai ser tratada, se ela se abrir para isso, porque é isso que o Espiritismo ensina. O Espiritismo não fala Kardec não fala de lugares de purgação, de infernos, de vales, nada disso. Kardec não fala sobre isso. Kardec entende o sofrimento do outro lado como estado de consciência. Se você está bem, tranquilo, alegre, sereno, porque estava bem, tranquilo, alegre e sereno aqui, enquanto encarnado, e desencarna bem, tranquilo, alegre e sereno, você continua nesse estado de consciência. Se você está mal, deprimido, com vazio existencial, você desencarna, ainda você vai permanecer lá, acordar do lado de lá, nesse estado perturbado de consciência. E sim, os suicidas, e eu, como médium, 45 anos que trabalho na mediunidade, já recebi muitos suicidas, nunca nenhum deles estava em vale, nunca. Mas os suicidas, eles próprios, muitas vezes, se envergonham do ato praticado, se arrependem. Aliás, as pessoas que tentam o suicídio e não conseguem, por exemplo, se ativam do lugar e caem, não morrem, mas tem aquele período em que elas estão ainda vivas antes da suposta morte, contam que durante o percurso já se arrependeram. Então, é porque o instinto da vida é muito forte. Então, na verdade, eu já recebi vários espíritos suicidas que estão mal, porque estão mal com eles próprios, porque feriram a família, porque desertaram da vida, porque, enfim, deixaram de fazer planos, de perseguir sonhos, por um estado depressivo. Mas essa culpa é a nossa própria consciência e também, quando o espírito é acolhido, jamais um espírito protetor bom, um espírito elevado, reforça a culpa, ou incentiva a culpa. Pelo contrário, acolhe, ama, tenta aliviar todo o sentimento de remorso e culpa, tenta restaurar aquela chaga psíquica que a pessoa criou em si mesma, ou que já estava ali instalada, por isso se suicidou. Então, a gente precisa de compaixão, de prece, de amor incondicional, e não de condenação, e não de aterrorizar as pessoas com supostas punições além túmulo do crime terrível do suicídio. Não é um crime, não é um crime. O suicídio, um ato de desespero, é um ato em que a pessoa não está bem e não consegue superar isto. Então, eu acho... Sinceramente, eu não vejo essa postura condenatória, como quem diz, está sofrendo e deve sofrer mesmo o bem feito. Não existe. A postura é sempre piedosa de compaixão, justamente porque se compreende como sendo o espírito que mais sofre, a condição de espírito que mais sofre. Por muito sofrer, muita compaixão se dedica a esses espíritos. Essa é a postura que chega, às vezes, até a ser piegas, que faz com que muitas vezes se assuma em relação a esses espíritos uma postura paternalista. Ou ninguém nunca ouviu por aí a expressão irmãozinho em relação aos espíritos que sofrem. Nosso irmãozinho, etc. Acho que o suicídio, um ato de desespero, é um ato em que a pessoa não está bem e não consegue superar isto. Então, eu acho que nós podemos fazer essa leitura e essa leitura está em Kardec. Muitas vezes ele usa nas suas obras de maneira incômoda hoje em dia a palavra castigo, punição, mas a gente tem que ler a outra parte que ele não fala, que ele fala em educação. Há um problema muito sério por parte das pessoas que se deparam com os textos de Kardec e observam que ele se utiliza de expressões religiosas. Por exemplo, punição, castigo e em razão desses termos as pessoas julgam de forma precipitada. Ah, o Kardec se utiliza de expressões religiosas. É verdade. Caridade é uma expressão religiosa que ele se utiliza. Anjo, alma. O que é preciso compreender é que esses termos são todos ressignificados a partir da filosofia espírita. É preciso entender, portanto, com quem Kardec estava falando, mas, sobretudo, em quem Kardec estava batendo. Ele estava batendo de frente com a igreja. Ao invés de criar palavras novas, ele se vale desses termos e dá a eles outro significado, outra compreensão. um exemplo que ilustra muito bem isso é a palavra caridade. O entendimento de caridade no espiritismo é outra coisa que vai muito além do entendimento de caridade que existe no senso comum. O mesmo vale para expressões como castigo, pecado, etc., dentro da lógica de penas e recompensas que ele explora e dá uma outra visão a partir do que os espíritos ensinam. A doutrina dos espíritos que nascem desse ensino dá um outro significado a esses termos. Agora, é claro que se você bate o olho num texto filosófico, seja qual for, encontra lá um termo que te incomoda porque você faz uma leitura baseada no entendimento que você tem e não no entendimento que aquele termo possui no texto filosófico onde ele está inserido, paciência. O problema não é do texto. O problema é da falta de compreensão do escopo que se está estudando e isso vale para qualquer abordagem filosófica. Você vai se deparar com expressões que não fazem sentido ou o sentido que você tem que é o do senso comum não se encaixa naquela proposta. O mesmo vale para a filosofia espírita. Essas expressões originalmente religiosas ganham um novo significado, significado que precisa ser compreendido a partir do escopo que se estuda. São de maneira incômoda hoje em dia a palavra castigo, punição, mas a gente tem que ler a outra parte que ele não fala, que ele fala em educação, em questão de que a dor educa, de que nós estamos num processo pedagógico de auto-aperfeiçoamento, de que, por exemplo, os atos nossos... Não é outra parte. É o contexto. O contexto no qual essas palavras estão sendo utilizadas. Não é outra parte. Como ela disse, às vezes ele é punitivista. Às vezes é e às vezes não é. Às vezes ele é porque se valem essas expressões? Pelo amor de Deus. Em questão de que a dor educa, de que... Muitas vezes ele usa nas suas obras de maneira incômoda hoje em dia, a palavra castigo, punição, mas a gente tem que ler a outra parte que ele não fala, que ele fala em educação, em questão de que a dor educa, de que nós estamos num processo pedagógico de auto-aperfeiçoamento, de que, por exemplo, os atos nossos, no caso, o ato do Sicílio, pode ser provocado por várias questões, por várias causas, e que essas causas também são sociais, essas causas são emocionais. Isso deve ser tratado, prevenido e não punido. Então, essa é a nossa postura. Quando ela falou antes a respeito dos matizes, vejamos o que nós perdemos a partir da religião que existe no Brasil, essa religião federada, na qual há um espiritismo sem espíritos, é o seguinte, não há espaço para se estudar cada caso, de maneira que, em relação aos espíritos que sofrem, quase sempre a visão que se tem é uma visão que generaliza. Nesse sentido, esses quadros terríveis que são pintados de locais específicos, como o Vale dos Suicidas, acabam se instalando e servindo para esse propósito. Então, se suicidou, sinto muito, provavelmente, o seu familiar suicidado, ele se encontra no Vale dos Suicidas ou algo parecido. Por que é que se pensa dessa forma? Porque nós perdemos essa relação com os espíritos. Nós não sabemos qual é a realidade daquele espírito em particular, quais foram as suas intenções, as circunstâncias que o levaram àquele ato, como ele se encontra realmente, não como nós imaginamos, a partir dessa literatura fantástica. Isso se perdeu. Ou seja, nós perdemos o contato com os espíritos, nós perdemos a oportunidade de compreender cada caso, de estudar cada caso. A compreensão que cada caso nos dá nos mostraria que as realidades são múltiplas porque variam de acordo de espírito para espírito. É algo muito complexo para que você tenha uma postura superficial condenatória nesse sentido. Morreu, está no Vale dos Suicidas. Como se diz nas religiões que o indivíduo que se suicida encontra-se no inferno. é claro que há essa postura, mas ela não serve, ela não é justificadora para que se seja duro em relação a esses espíritos. Por mais que o movimento espírita brasileiro seja baseado nesses locais de sofrimento, esses locais não são justificadores e nós não encontramos isso nas pessoas de uma postura condenatória no sentido de que bem feito, quem mandou se suicidar, pronto, vai sofrer e acabou. Não existe isso, como eu venho falando ao longo do vídeo. É que nós defendemos aqui nos nossos livros da Editora Comenos, da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, essas causas são emocionais e isso deve ser tratado, prevenido e não punido. Então, essa é a nossa postura que nós defendemos aqui nos nossos livros da Editora Comenos, da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita e eu estou fazendo esse vídeo para atender a essa demanda toda que várias pessoas me pediram para me manifestar a respeito. Se vocês quiserem ler um pouco mais, aqui está o artigo abaixo revisitando o suicídio sobre a visão espírita. Eu vou colocar o link também aqui na descrição, ela já terminou a fala dela, vejamos, eu aqui defendendo o movimento espírita brasileiro. É isso, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Até uma próxima, valeu!